Aplausos Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações, conectados pela internet ou através do satélite Amazonas. Lá em Porto Rico, na Colômbia, no Equador, no Peru, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, em toda a República Mexicana, também lá no Brasil, e vocês lá em Porto Rico, e em todas as demais nações, que as bênçãos de Cristo, o anjo do concerto, sejam sobre todos vocês. Para esta ocasião, leremos uma passagem, que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 9, onde o apóstolo Pedro nos diz, Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é paciente para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é, o Senhor não quer que pereçam, senão que todos sejam salvos. Podem se assentar, queiram ter a bondade. Deus não quer que o ser humano pereça. Ele quer que o ser humano viva eternamente. Porque Deus criou o ser humano para que viva eternamente. Por isso criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E de acordo a como nos diz a Escritura, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ao 28, onde nos diz, E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil, e se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move, sobre a terra. E a seguir, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito, alma vivente. Aí podemos ver a origem do ser humano neste planeta terra. Mas antes de aparecer neste planeta terra, por quanto criou o homem à sua imagem, a imagem é o corpo angelical de Deus. e, consequentemente, criou o homem em corpo angelical primeiro, corpo espiritual, ou seja, em espírito, que é um corpo parecido ao corpo físico, terreno, mas de outra dimensão. A imagem de Deus, primeiramente, criou o homem, fez o homem. A imagem de Deus, é o seu corpo angelical, chamado, o anjo do concertos, ou o anjo de Deus, o qual é Cristo, em seu corpo angelical. Recordem que Cristo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Como ele era? Ele era o anjo do concerto, o anjo que aparecia, a Adão, a Abel, a Sete, a Matusalém, a Noé, a Abraão, a Isaac, a Jacó, e assim, também, aos profetas, aos juízes e profetas, o mesmo anjo que apareceu ao profeta Moisés. Esse é o anjo de Deus, o anjo do Senhor, como dizem as versões, que usam o nome, Jeová, como nome de Deus. E esse anjo, é o corpo angelical de Deus, o verbo que estava com Deus, através do qual Deus criou todas as coisas, e o qual se fez carne, e habitou no meio dos seres humanos, e foi conhecido, pelo nome de Jesus. isso era Deus, com o seu corpo angelical, dentro de um véu de carne, chamado Jesus. O véu de carne, chamado Jesus, é a semelhança física, de Deus. Por isso, quando Jesus apareceu, a semelhança física, de Deus, tem que ser como os demais seres humanos, um corpo de carne, nesta dimensão terrena. E agora, encontramos que Deus colocou, no jardim do Éden, ao ser humano, onde Deus também tinha colocado, duas árvores, que são nada menos, que Cristo, a árvore da vida, e o inimigo de Deus, que é Satanás, o qual, através da serpente, estava lá no jardim do Éden, e por isso encontramos, que apareceu a Eva, e falou com Eva. E o ser humano, tinha que comer do fruto, da árvore da vida, no momento, correspondente. No momento correspondente. Mas Eva adiantou-se, e comeu da árvore, equivocada, da árvore da ciência, do bem e do mal, que trouxe morte, para a raça humana, a raça humana, encabeçada, em Adão e Eva. Por isso eles são os pais, da raça humana. Eles tinham vida eterna, faltava-lhes serem adotados, estavam em uma etapa de prova. Agora, por que Deus deu liberdade, ao ser humano? para que escolha, e colocou ali, a árvore da ciência, do bem e do mal, e a árvore da vida? Pela seguinte razão, Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, e Deus, tem livre arbítrio. E sendo assim, se criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, tinha que criá-lo, com o livre arbítrio também. Ele recomenda, e recomendou ao ser humano, o que não devia fazer, porque ele traria morte, morreria a vida eterna, o ser humano, se comesse da árvore, equivocada. O ser humano falhou ante Deus, quando Eva comeu da árvore, da ciência do bem e do mal, a qual, Satanás, através da serpente, disse que comesse, e que não ia morrer, mas Deus tinha dito, no dia que comeres, morrerás, disse Adão, e Adão, ensinou isso, a Eva. Ainda, antes de Eva aparecer em cena, na cena terrena, Deus já tinha ensinado a Adão, que não comesse da árvore, da ciência do bem e do mal, porque no dia que fizesse isso, morreria. E depois Adão ensinou isso mesmo, a Eva. E agora, depois do ensinamento divino, através de Adão a Eva, depois veio Satanás, na serpente, para lhe dar um ensinamento, com relação, à árvore da ciência do bem e do mal. E disse, como? Deus disse que não comam da árvore, da ciência do bem e do mal? E Eva, lhe diz, a Satanás, que estava na serpente, que Deus, não disse que não comam das árvores do jardim, mas que não comam da árvore, da ciência do bem e do mal. Porque no dia que fizerem isso, morrerão. E então aí, vejam, o que mudou foi uma só palavra, acrescentou uma palavra, Deus disse, morrerão. E o diabo acrescentou o não, porque ele sempre é negativo, e disse, não morrerão. E, Eva, Eva, creu nele. A serpente, a serpente disse, recordem que a serpente, naquele tempo, não era um réptil, como é atualmente. E falava. De que falava, isto é simples. se até os papagaios falam. Assim que, não é estranho, que a serpente antiga falasse, e ainda mais, sendo o animal mais próximo ao ser humano. tinha espírito, tinha conhecimento, tinha inteligência, e a astúcia também, disse que era o mais astuto, de todos os animais. Era um animal, mais parecido ao ser humano, ao homem. E caminhava, como homem. A diferença, era que Adão tinha alma, e a serpente, não tinha alma. Todas essas descobertas, que fazem de esqueletos, de pessoas, de milhões de anos, pertencem à raça, da serpente. Porque o corpo do ser humano, foi criado por Deus, por volta, de seis mil anos atrás. O ser humano, é jovem. O ser humano é jovem. E agora, encontramos, que o ser humano, é o mais próximo a Deus. E o mais próximo ao ser humano, entre a raça animal, e o ser humano, era a serpente. Mas agora, o mais próximo, entre Deus e o ser humano, é Jesus Cristo, o segundo Adão. E agora, o ser humano pecou, lá no jardim do Éden, e perdeu a vida eterna. Morreu, morreu a vida eterna, mas continuou vivendo fisicamente, uma vida temporária, ou temporal, que acabaria, aos poucos anos, que seriam 930 anos. eles não sabiam, quantos anos mais, durariam depois de terem pecado, mas, viveu, ao todo, 930 anos. e qualquer um gostaria, de viver 930 anos, atualmente, mas, o tempo já foi, encurtado para o ser humano. Deus estabeleceu, lá no tempo de Noé, que seriam 120 anos, daquele momento em diante, estaria aquela civilização pré-diluviana, e depois foi encurtando os anos da vida, dos seres humanos. Noé, pois viveu muitos anos, Noé viveu, 900, e tantos, 950 anos, qualquer um gostaria, de viver como Noé. Mas, não é importante, quantos anos, você ou eu, vivamos, nestes corpos mortais. O importante, é que tenhamos, feito contato, com a vida eterna, através de Cristo, que é a árvore da vida, para sermos restaurados, a vida eterna. E no último dia, os que, creram em Cristo, e obtiveram o novo nascimento, e morreram, serão ressuscitados, em corpos eternos, pois eles estão no paraíso, em corpos angelicais, mas regressarão à terra com Cristo, para obterem o corpo físico glorificado, jovem e eterno, como o de Jesus Cristo. E os crentes em Cristo, que estejam vivos, nesses dias, verão, aos mortos, crentes em Cristo ressuscitados, e serão, transformados, os crentes, os crentes, que estão vivos, nesse tempo, e que estejam na posição, que lhes corresponde estar, no corpo místico de Cristo, a etapa, ou era, que corresponde, a este tempo final, pelo qual será a era de ouro, para os crentes em Cristo, para a igreja do Senhor, Jesus Cristo. Deus não quer que o ser humano, pereça, não quer que o ser humano, se perda, ou se perca, porque Deus não enviou, o seu filho unigênito ao mundo, para que o mundo, se perda, para condenar o mundo, senão, para que o mundo seja salvo por ele, ou seja, Deus não quer que o ser humano, pereça, não quer que se perda, Deus quer que o ser humano, viva, eternamente. Por essa causa, socorreu Adão, depois que Adão e Eva, tinham pecado no Jardim do Éden, e lhes deu vestes, de peles, de um animalzinho, pelo qual, teve que morrer, ser sacrificado um animalzinho, para dar as peles, desse animalzinho, a Adão e Eva, para cobrirem, a sua nudez. nos fala de um sacrifício, o qual lá, é um tipo de figura, do sacrifício do Messias, que seria feito, mais adiante. Por essa causa também, encontramos, desde o Gênesis, os sacrifícios, os sacrifícios, de animaisinhos, que são feitos, que eram feitos, pelos pecados do ser humano, e ainda, Deus estabeleceu, ao povo hebreu, sacrifícios de animaisinhos, no tabernáculo, e depois, no templo, que construiu o rei Salomão. Portanto, encontramos, que esses sacrifícios, são tipo de figura, do sacrifício expiatório, que o Messias príncipe, faria, por seu povo, e por todos, os seres humanos, para a reconciliação, para a reconciliação, do ser humano, com Deus, para que o ser humano, seja restaurado, a vida eterna, e sendo assim, o ser humano, já esteja confirmado, no reino de Deus, com vida eterna, logicamente, todos os que receberiam a Cristo, como o único, e suficiente Salvador. São João, capítulo 3, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, que crê nele, não pereça, mas tenha, a vida eterna. foi para isso, que Cristo foi enviado à terra, e por essa causa, foi que Cristo tinha que morrer, na cruz do Calvário, como sacrifício, da expiação pelo pecado, do ser humano, para que pudesse, impartir aos seres humanos, vida eterna. Por isso, em São João, no capítulo 5, versículo 24, nos diz, na verdade, na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tenha vida eterna, e não entrará em condenação, mas, passou da morte, para a vida. Por isso, é tão importante, escutar a pregação, do Evangelho de Cristo, para que todos, saibam como obter, a salvação, e vida eterna, porque Deus não quer, que o ser humano, pereça. Deus não quer, que o ser humano, se perda, ou se perca. Deus não quer, que o ser humano, seja condenado, e lançado ao lago de fogo, e destruído, em alma espiritual, e corpo, Deus, quer que o ser humano, tenha a vida eterna, para viver, no reino de Deus, no reino eterno de Deus, recordemos, que o ser humano, é descendente, de Deus, a própria escritura, nos fala, do ser humano, como descendente de Deus, quando, nos é falado, nas escrituras, acerca, da ascendência, de Jesus, de Jesus, em São Lucas, capítulo 3, nos diz, verso 23 em diante, e o mesmo Jesus, começava, a ser quase 30 anos, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José, e segue numerando, a sua ascendência, através, de José, o qual o adotou, como filho, e a seguir, quando chega, aqui ao rei David, filho de David, filho de Gessé, e David de Gessé, verso 32, recordem, que vem de Davi, por Natan, e diz, e Gessé, 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 e Gessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salai, e Salai de Nasson, e Nasson de Aminadab, e Aminadab, de Admin, e Admin de Arni, e Arni de Esrom, e Escom de Fares, e Fares de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, e Isaac de Abraão, e Abraão de Tará, e Tará de Nahor, e Nahor de Seruque, e Seruque, de Hagaú, e Hagaú de Faleque, e Faleque de Éber, e Éber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxate, e Arfaxate de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Maleliel, e Malaliel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Vejam como, leva esta linhagem, de José, o pai adotivo de Jesus, leva diretamente, esta linhagem, até Deus. Consequentemente, descendentes de Deus, a linhagem, por onde vem, José, o pai adotivo, de Jesus. Portanto, o rei Davi, veja de onde vem, de que linhagem vem? De Deus. E pela linhagem da Virgem Maria, encontramos, que também vem, de Deus. Está lá no capítulo 1, de São Mateus. E agora, encontramos, que o ser humano, é descendente de Deus. É por isso, que o apóstolo Paulo, quando nos fala, em sua carta aos Efésios, capítulo 2, capítulo 2, versos, versos, versos 17 em diante, vamos ver, vamos ver. Ainda um pouquinho antes, capítulo 2, versículo 11, de Efésios, São Paulo diz, e de Deus, portanto, lembrai-vos, de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados, em circuncisão, pelos que na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo mas agora em Cristo Jesus vós que antes estáveis longe já pelo sangue de Cristo chegaste esperto é pelo sangue que a pessoa pertence a uma raça e a uma família porque ele é a nossa paz o qual de ambos os povos fez um e derribando a parede de separação que estava no meio na sua carne desfez a inimizade isto é a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um só e novo homem fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo matando com ele ou com ela as inimizades e vindo e vindo e vindo e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto os que estavam longe os gentios e os que estavam perto os judeus porque por ele ambos temos acesso ao pai porque por ele ambos temos acesso ao pai em um mesmo espírito assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus os membros da família de Deus são os descendentes de Deus assim como os membros da sua família são descendentes do pai ou seja os descendentes seus são os filhos os netos os bisnetos e assim por diante e os descendentes de Deus são os filhos e filhas de Deus são crentes em Cristo nosso Salvador através do sangue de Cristo que está em cada crente com o qual foi limpo de todo pecado e a vida do sangue que é o Espírito Santo está em toda pessoa crente em Cristo nascida de novo assim que já não são estrangeiros essas pessoas assim que essas pessoas já não são estrangeiras mas são membros da família de Deus é por isso que São Paulo em Filipenses capítulo 3 verso 20 ao 21 diz porque a nossa cidadania está onde? nos céus de onde esperamos ao Salvador ao Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso com o poder com o qual pode com o poder com o qual pode sujeitar também a si mesmo todas as coisas ou seja, ele tem poder para produzir essa transformação e assim ao produzir essa transformação fazer a todos nós fisicamente semelhantes a ele corpos glorificados como o corpo glorificado que ele tem o qual está tão jovem como quando subiu ao céu não ficou velho e nunca ficará velho esse corpo essa é a classe de corpo que ele tem para mim e para quem mais? pois para cada um de vocês também e quando é que vamos receber esse corpo? pois vamos ver para que tempo é que Cristo diz que vamos recebê-lo vamos terminar esta partezinha aqui diz e membros da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina no qual todo edifício bem ajustado ou seja, toda essa família a igreja bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor a igreja como corpo místico de Cristo é um templo espiritual e cada crente em Cristo como indivíduo é um templo espiritual também quando Cristo esteve diante do templo lá em Jerusalém disse destrua este templo e em três dias eu o levantarei São João capítulo 2 e as pessoas disseram a Jesus Senhor em 46 anos foi levantado construído este templo e tu agora dizes que o destruamos e em três dias tu o levantarás mas Cristo não falava do templo de pedras senão que falava do seu corpo porque aquele corpo de carne era o templo humano de Deus estava prometido que o Senhor viria a seu tempo e veio a seu tempo e também quando João Batista batizou a Jesus o Espírito Santo veio sobre Jesus e permaneceu sobre ele é por isso que Cristo dizia o Espírito do Senhor está sobre mim por quanto me ungiu São Lucas capítulo 4 versículo 11 em diante e isso é conforme a Isaías capítulo 61 versículo 1 ao 2 e tinha sido ungido para pregar o ano da boa vontade do Senhor e por isso ele também dizia em algumas ocasiões o Pai que habita em mim ele é quem faz as obras e também encontramos em Isaías capítulo 7 versículo 14 que diz falando desse menino que seria concebido por uma virgem diz porque este que a virgem conceberá e dará luz a um filho e seu nome será Emmanuel que traduzido é Deus conosco era Deus conosco vestido de um corpo de carne de um véu de carne visitando a seu povo Israel e sendo assim visitando a raça humana para realizar a obra de redenção para a salvação e vida eterna e vida eterna de milhões de seres humanos que creriam em seu sacrifício expiatório e o receberiam como seu único e suficiente salvador e tudo isto ocorreu porque Deus não quer que ninguém pereça senão que todos procedam ao arrependimento para que obtenham a salvação e vida eterna porque o filho do homem não veio para condenar o mundo mas para salvar o mundo é um programa é um programa de salvação de redenção para o ser humano para que assim tenha oportunidade de obter a vida eterna a pessoa já não pode dizer isso foi um problema lá de Adão e Eva agora o problema tem cada pessoa tem um problema que o que tem como herança é vida temporária e com vida temporária não poderá viver eternamente no reino de Deus precisa de vida eterna a qual só pode ser obtida através de Jesus Cristo ele disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem e eu as conheço e eu lhes dou vida eterna meu pai que mais deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai como tampouco alguém pode arrebatá-las da mão do Senhor portanto estas são as ovelhas que Cristo dizia que o pai lhe deu para que as busque e lhes deve de termos em São Lucas capítulo 19 versículo 10 e São Mateus capítulo 18 verso 11 ao 14 nos fala disso compara essas pessoas como ovelhas também porque não é a vontade do nosso pai celestial que se perda um destes pequeninos disse Cristo não é a vontade de Deus que se perda uma pessoa a vontade de Deus é que todos procedam ao arrependimento porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia se perdido o ser humano o ser humano se perdeu perdeu a vida eterna e agora tem a oportunidade o ser humano através de Cristo de obter a vida eterna e sendo assim ser restaurado ser restaurado a vida eterna para viver eternamente para viver eternamente com Cristo em seu reino o Senhor não quer que o ser humano pereça senão que todos sejam salvos e por isso Deus fez um programa de salvação para que o ser humano obtenha a vida eterna e viva no reino de Deus por toda a eternidade pelo qual Cristo disse a Nicodemos na verdade na verdade te digo que é necessário nascer de novo disse na verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Nicodemos pensou que é nascer através de uma mulher sua mãe e não sabemos quantos anos tinha a mãe de Nicodemos ou se já tinha morrido mas Cristo lhe explicou na verdade na verdade te digo quem não nascer da água e do espírito não pode entrar ao reino de Deus nascer da água é nascer do evangelho de Cristo ao escutá-lo e a fé de Cristo nascer na alma da pessoa aí e recebê-lo como salvador nasceu da água é batizada em água no nome do Senhor e depois Cristo a batiza com o Espírito Santo e fogo e aí obtém a parte de nascer do Espírito e entra ao reino de Deus simples assim é o programa de redenção para que? para que todos possam obter a salvação e vida eterna o mesmo é para o pobre e para o rico o mesmo é para o que estudou muito como para aquele que não estudou porque é um assunto de escutar a pregação do evangelho de Cristo a fé de Cristo nascer na alma da pessoa crer em Cristo e dar testemunho público da sua fé em Cristo recebendo-o como único e suficiente salvador e ser batizado em água no seu nome e Cristo lhe batiza com o Espírito Santo e fogo e produz na pessoa o novo nascimento é por isso que Cristo disse a seus discípulos em São Marcos capítulo 16 verso 15 ao 16 ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado simples assim quem crer é salvo e quem não crer é condenado vejam também aqui em São Lucas capítulo 24 capítulo 24 versos versículo 45 e diante diz então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações começando por Jerusalém se prega o arrependimento e o perdão dos pecados em todas as nações no nome do Senhor Jesus Cristo porque não há outro nome no qual possamos ser salvos diz a escritura no capítulo 4 versículo 12 do livro dos atos São Pedro pregando portanto não há outra forma para o ser humano regressar a vida eterna exceto através da árvore da vida que é Jesus Cristo nosso salvador recordem que ele disse eu sou o pão da vida quem come deste pão viverá eternamente portanto Cristo é a nossa única oportunidade de salvação e vida eterna e é por graça porque você e eu não podemos pagar o preço da salvação Cristo a pagou na cruz do calvário com a sua própria vida ele tomou os nossos pecados ele foi feito pecado por nós e portanto foi feito mortal ao tomar os nossos pecados porque o salário do pecado é a morte ele não podia morrer se não tivesse pecados portanto nossos pecados ele os tomou e se fez pecado por nós para que nós sejamos a justiça de Deus e sendo assim para que nós estejamos limpos de todo o pecado por meio do sangue de Cristo que nos limpa de todo o pecado e possamos viver eternamente recordem que o salário do pecado é a morte mas se os pecados são tirados pelo sangue de Cristo então a vida eterna em e para a pessoa portanto todos os crentes em Cristo receberam vida eterna todos aqueles que o receberam como salvador foram batizados em água no seu nome arrependidos dos seus pecados e Cristo lhes batizou com o Espírito Santo e fogo e produziu neles o novo nascimento essas pessoas tem vida eterna tanto os do passado que passaram por esta terra como os que vivem nesta terra neste tempo final estamos passando por esta terra para fazermos contato com a vida eterna e sermos restaurados a vida eterna a escritura nos diz que estamos aqui que estamos aqui para sermos aspergidos com o sangue de Jesus Cristo e consequentemente temos que aproveitar esta oportunidade que Deus nos deu de sermos aspergidos com o sangue de Cristo nosso Salvador porque quando Cristo saia do trono de intercessão já não haverá mais oportunidade para ser limpos com o sangue de Cristo porque já não haverá sangue no propiciatório lá no céu vejam o que nos dizem 1 Pedro 1 capítulo 1 versículo 2 diz eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo e a aspersão do sangue de Jesus Cristo fomos eleitos para escutar o Evangelho e crer e ser aspergidos com o sangue de Cristo e sendo assim sermos limpos de todo o pecado por essa causa estamos neste planeta Terra neste tempo o qual nos correspondeu ou seja há um propósito em nossa vida aqui na Terra um propósito divino que marcará o futuro eterno de cada um de nós e todos queremos viver eternamente em corpos eternos jovens imortais como o corpo glorificado de Jesus Cristo nosso Salvador Jesus Cristo é quem nos salva do inferno e da morte ele evita que nós tenhamos que ser condenados no juízo final e ser lançados ao lago de fogo ele evita tudo isso ao nós o recebermos como nosso único e suficiente Salvador porque o filho do homem veio para que? para salvar o que havia se perdido e agora o ser humano ao escutar o programa de salvação através da pregação do evangelho de Cristo a fé de Cristo nasce na sua alma crê em Cristo e depois dá testemunho da sua fé em Cristo recebendo-lhe como único e suficiente Salvador e depois é batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo e Cristo o batiza com o Espírito Santo e fogo e produz na pessoa o novo nascimento simples assim para o ser humano para o ser humano é a parte mais simples a parte difícil que o ser humano não podia fazer Jesus Cristo a fez coube a Deus realizá-la através de Jesus Cristo portanto é um assunto de crer em Cristo como nosso único e suficiente Salvador para obter a salvação porque o Senhor não quer que ninguém pereça senão que todos procedam ao arrependimento para que obtenham a salvação e vida eterna Ele quer que todos sejam salvos vejam no tempo de Noé a paciência de Deus era por Noé e sua família era por aqueles que seriam salvos naquele tempo para o que a arca tinha que ser construída mas os animais e aves que entraram a arca juntamente com os répteis correspondentes a paciência a paciência de Deus é por causa dos que entrarão ao programa de salvação os que crerão em Cristo como único e suficiente Salvador para serem salvos e viverem eternamente no reino de Deus pelo qual todos os que receberam a Cristo como Salvador confirmaram seu lugar no reino de Cristo e já tem vida eterna e por essa causa esperam a ressurreição dos mortos em corpos eternos e a transformação dos vivos em corpos eternos ou seja ao serem transformados o corpo será glorificado e eterno e jovem para toda a eternidade como o corpo glorificado de Jesus Cristo nosso salvador e Cristo disse que ele fará isso no último dia e eu o ressuscitarei quando disse Cristo no último dia São João capítulo 6 verso 39 ao 50 39 ao 40 e depois no mesmo capítulo 6 versículo 41 ao 58 ele fala aí de que a ressurreição será realizada no último dia que é o sétimo milênio de Adão para cá ou terceiro milênio de Cristo para cá o sétimo milênio ou último dia está representado no sábado é um milênio sabático diante de Deus para a restauração a vida eterna física de todos os crentes em Cristo porque o Senhor não quer que pereçam senão que sejam salvos que obtenham a salvação e vida eterna e vivam no reino de Cristo por toda a eternidade se tem alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como salvador pode fazê-lo nesses momentos e estaremos orando por você para o qual pode vir aqui a frente e estaremos orando por você e depois permaneça servindo a Cristo todos os dias da sua vida porque quem põe sua mão no arado e olha para trás não é apto para o reino nunca nunca deixa Jesus Cristo nosso salvador quem deixa Cristo deixou a vida eterna e sendo assim perdeu a oportunidade de viver eternamente sempre sempre se mantenha servindo a Cristo aprendendo mais de Cristo lendo mais a escritura escutando mais a palavra o evangelho de Cristo para que assim seja afirmada mais a cada dia mais a fé em Cristo a sua fé em Cristo para permanecer firmes no reino de Cristo nunca deixe a Cristo recorde que não há outro sacrifício pelo pecado a não ser o sacrifício de Cristo quem não tem o sacrifício de Cristo crendo em Cristo então não tem outro sacrifício pelo pecado é importante estar conscientes de que não há outro sacrifício pelo pecado do ser humano senão o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário o qual foi tipificado nos sacrifícios que o povo hebreu efetuava a cada ano esses sacrifícios de animais eram tipo e figura do sacrifício que Cristo efetuaria na cruz do Calvário é por isso é por isso que João Batista quando viu a Jesus disse eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo São João capítulo 1 versículo 29 ao 36 nas demais nações também podem continuar vindo aos pés de Cristo para que Cristo lhes receba em seu reino lhes perdoe com seu sangue lhes limpo de todo pecado e seus nomes sejam confirmados no reino de Cristo para viverem por toda a eternidade Jesus Cristo é a pessoa mais importante que já pisou neste planeta Terra morreu por nós foi sepultado ressuscitou esteve uns dias com seus apóstolos depois de ressuscitado e depois subiu ao céu e se assentou à destra de Deus no céu e está lá fazendo intercessão com seu próprio sangue e limpando de todo pecado a todos aqueles que o recebem como salvador e mantendo limpos a todos os crentes em Cristo mantendo-nos limpos com seu precioso sangue Cristo é o sumo sacerdote do templo celestial segundo a ordem de Melquisedeque que é a ordem celestial do templo celestial já não há sacrifícios em templos terrenos sacrifícios de animais porque o sacrifício perfeito o de Cristo o Cordeiro de Deus foi efetuado na cruz do Calvário dois mil anos atrás e agora todos têm a oportunidade de obter a salvação e vida eterna por meio de Cristo ser limpos de todo pecado com o sangue de Cristo e ser justificados ante Deus para viverem com Cristo por toda a eternidade essa é a única forma em que o ser humano pode obter a vida eterna não há outra forma para obter a vida eterna ainda o próprio Cristo disse quem crê em mim ainda que esteja morto viverá e todo aquele que vive crê em mim não morrerá eternamente São João capítulo 11 verso 25 ao 27 isto foi a conversa que Jesus teve com Marta a irmã de Lázaro quando Jesus Cristo foi ressuscitar a Lázaro o qual já fazia quatro dias que tinha morrido e já estava sepultado não importa quantos dias ou anos ou séculos se passem Cristo ressuscitará a todos os crentes nele que morreram e aos vivos os transformará o tempo para ele não significa nada no sentido de que ele não possa ressuscitar a uma pessoa que já tenha morrido faz quatro dias ou há quatrocentos anos ou dois mil anos não importa quantos anos haja transcorrido desde a morte do crente em Cristo ele o ressuscitará ele o ressuscitará em um corpo eterno imortal incorruptível num corpo novo igual ao corpo glorificado que Jesus Cristo tem e jovem para toda a eternidade e esse será o corpo que Deus desde antes da fundação do mundo determinou para você viver eternamente tão simples assim estes corpos mortais estão na vontade permissiva de Deus por isso são temporais por isso os temos por um tempo e depois desaparecem e temos que sair do corpo para outra dimensão mas voltaremos a terra para obter um corpo eterno imortal incorruptível e glorificado como o corpo glorificado de Jesus Cristo nosso Salvador vamos nos colocar em pé para orar para as pessoas que vieram aos pés de Cristo os que estão presentes e também os que estão em outras nações podem ficar em pé as crianças de dez anos em diante também podem vir aos pés de Cristo recordem que Cristo disse deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais porque deles é o reino dos céus vamos ficar com nossas mãos levantadas a Cristo ao céu e com os nossos olhos fechados e os que vieram aos pés de Cristo repitam comigo esta oração Senhor Jesus Cristo escutei a pregação do teu evangelho e a tua fé nasceu em meu coração creio em ti com toda a minha alma creio em tua primeira vinda creio em teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos em que podemos ser salvos creio em tua morte na cruz do calvário como sacrifício de expiação por nossos pecados por nossos pecados reconheço que sou pecador e necessito de um salvador dou testemunho público da minha fé em ti e te recebo como meu único e suficiente salvador rogo-te que perdoe os meus pecados e com o teu sangue me limpe me limpes de todo o pecado e me batizes com o Espírito Santo e fogo e produzas em mim o novo nascimento quero nascer em teu reino quero viver eternamente contigo em teu reino salva-me Senhor eu te rogo em teu nome eterno e glorioso Senhor Jesus Cristo amém com nossas mãos levantadas ao céu a Cristo todos dizemos o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo o pecado o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo o pecado o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo o pecado amém Cristo lhes recebeu no seu reino perdoou os vossos pecados e com o seu sangue lhes limpou de todo o pecado porque vocês o receberam como o vosso único e suficiente salvador vocês me dirão quero ser batizado em água o mais rápido possível no nome do Senhor Jesus Cristo porque ele disse quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado ainda o próprio Jesus Cristo foi onde João Batista estava batizando lá no Jordão entrou as águas do Jordão onde João estava para que João o batizasse e João não queria batizá-lo dizia eu tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim para que eu te batisse e Jesus lhe diz nos convém cumprir toda justiça e então o batizou e o Espírito Santo veio sobre Jesus e disse este é o meu filho amado no qual tenho contentamento e se Cristo teve que ser batizado quanto mais nós temos necessidade de ser batizados em água no nome do Senhor pois o batismo em água ainda que não tire os pecados porque o que tira os pecados é o sangue de Cristo o batismo em água é tipológico o batismo em água é a semelhança física da morte sepultamento e ressurreição de Cristo aí é onde a pessoa se identifica com Cristo em sua morte sepultamento e ressurreição no batismo no batismo em água que é tipológico mas temos que entender o significado do batismo em água que é a semelhança física da morte sepultamento e ressurreição de Cristo por isso quando a pessoa recebe a Cristo morre ao mundo quando o ministro a submerge nas águas batismais tipologicamente está sendo sepultada e quando a levanta das águas batismais está ressuscitando a uma nova vida a vida eterna com Cristo em seu reino eterno aí temos o simbolismo do batismo em água para todos que recebem a Cristo como único e suficiente Salvador é como a Santa Ceia o pão tipifica o corpo de Cristo a taça de vinho o vinho representa o sangue de Cristo e assim por diante em memória de Cristo se realiza a Santa Ceia e o lavapés representa tipifica que Cristo nos mantém limpos de todo o pecado com o seu sangue precioso porque se alguém pecou temos advogado para com o Pai a Jesus Cristo o seu filho o filho de Deus ele é o sumo sacerdote do templo celestial e ele é o que com o seu próprio sangue nos mantém limpos de todo o pecado está fazendo em intercessão com o seu próprio sangue por cada pessoa que o recebe como seu único e suficiente Salvador e recordem que Cristo disse quem me confessar diante dos homens eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus e agora bem podem ser batizados entendendo o significado o simbolismo do batismo em água no nome do Senhor Jesus Cristo e que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento e continuaremos nos vendo por toda a eternidade no glorioso reino de Jesus Cristo nosso Salvador os que estão em outras nações também podem ser batizados e as crianças de 10 anos em diante também podem ser batizadas as que já têm consciência do bem e do mal agora agora deixo o ministro aqui reverendo Vladimiro Ribeira para que lhes mostrem como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo continuem passando uma tarde feliz cheia das bênçãos de Jesus Cristo nosso Salvador e continuaremos nos vendo por toda a eternidade no glorioso reino de Jesus Cristo nosso Salvador que todos passem uma boa tarde em cada nação deixo o ministro correspondente para que faça na mesma forma que estará fazendo o reverendo Vladimiro Ribeira aplausos Obrigado.